Fala galera, tudo bem? Aqui é o Saga E hoje eu vou estar gravando aqui outro vídeo de Minecraft Só que eu vou estar jogando novamente naquele server Hypixel E com certeza eu vou morrer bastante Que tem uns hacks malandros aqui galera E eu não vou estar falando mais Porque eu vou deixar o som do jogo no máximo aqui E desculpem a música e o barulho também Porque estamos em festa, né? É Natal E aí 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 Ué, cadê meu machado? Eu vou botar o bobo. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Correu. Deixa eu ver o que ele me deu. Tô uma bosta. Tá pra usar? Minha espada dá. Minha espada dá. Minha espada dá. Minha espada dá. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.